É boa noite, cara. Bem-vindos da rede Globo. Opa, bate aqui na mesa, campeão. Pra ativar a missão. Bora. Opa. Não pôr missão não. Vou tardar. Agora vamos pegar. Não foi eu que peguei, não, velho. Foi você? Você que comprou? Não. Também não fui eu, não. Não tem nada dentro, Legolas. Peraí, peraí. Concordo. Pelo presente, coletar oito caixas enormes. Oito caixas? Vazio. Peraí, 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 peraí. Vou matar ele, velho. Vou atirar nele. Tráfico pra caralho, Diego. Eu achei. Eu achei. Ida aqui nesse barco. Debaixo. Não tô conseguindo guardar nada. Ah, agora deu. Era madeira. São oito itens pra fazer, hein, Tireta. Tireta. Eu peguei umas plantas aqui. Você tem planta? Tem, não dá pra ver nada, velho. Se eu cair na água, ela morre? Solta ela, solta ela. Ah, vou deixar pra você, velho. Não consigo ver nada, velho. Ela morre se não jogar água nela. Deixa eu ver ela ficar mais. É água salgada mesmo. Não? É... Entregue em long, fortinho. Em Jackensfall. Tem que ir pra Jackensfall. Vamos pra Jackensfall. Bora. Espera aí que eu vou... Eu vou acompanhar mais uma missão aqui. Vou acompanhar mais uma missão aqui de entrega. Vamos passar se tem o mercante hoje por 50. Enquanto o palco... O que você faz aí, eu vou pegar o notebook pra ver se tem alguém comentando. Então, Diego, a tática da mídia é essa, velho. Falar que tá tudo cagado. Porque não dá pra esconder que o PS5 tá zoado o jogo, tá ligado? Aí a tática é falar que todo mundo tá cagado. Fala... Não, é só pra entrar no barco mesmo. Eu já tô aqui. Eu já tô aqui. Pera aí. O Dorfo sempre aparece pra comentar. Ué, Diego, você fez outro... Você fez outra conta no Twitter? Você fez outra conta? Fizeram uma conta lá. Fakesu, então, que deu like pra mim lá. Fizeram o seguidor. DL e Xbox. Nossa, velho. Mas os caras... Eu... Eu já fiz bastante sonho de chorar. Mas você tá fazendo sonho de chorar ultimamente, hein, velho. Mas os caras tá fazendo... Fizeram... Os caras fizeram até fake seu, velho. Olha lá. Vai lá no meu post lá. Tc... Que eu te mandei na... É... Eu vou bloquear. O cara deu like lá, velho. Ah, velho. Os caras são doentes, velho. Fazer fake do cara que ele não gosta, velho. Ai, ai. Deixa eu ver como é que tá a televisão. Eu achando que era você que tinha feito uma conta reserva. Olha como que eu sou inocente. O cara é fã, Diego. É, o galera adora o Diego, velho. Minha virou fã do Diego, velho. Os meus fãs também. Eles adoram a gente. Eu vou pegar meu pet. Qual que é o arroba desse? Ah... Olha o Nick Delo aí. Tá no teu pé, o Nick Delo. Delão. Meu parceiro. Ah, ele tá feliz, velho. O olhinho dele tá brilhando. Tá feliz, Nick Delo? É a roupa do craque. Não duvido que seja ele, não. Ah, ele não fica aqui, não? Eu queria pôr ele aqui, mas não vai, ó. Acabei. É B? Ah, mas B vai pro chão. Eu queria pôr ele ali em cima. Deixa eu pegar o meu. Ué, cadê ele? Ele saiu voando. Viu o Nick Delo. Saiu voando. Viu o Nick Delo. Viu ele. Pô, você colocou um Nick Delo aqui no fogão? Não. Tem um Nick Delo aqui no fogão. Vem ver, de madeira. Então pega ele. Ah, o... De madeira, né? É. Uma vez, Diego, um carinha... Um carinha aqui não... Ele não criou uma conta igual a mim. Ele era um carinha. Só que ele copiava os meus comentários, pegava minhas prints. E se passava como sendo eu, tá ligado? E até me marcava, velho. Olha pra você ver a doença. Aí um dia eu cheguei, fui na DM do cara e falei, velho, você quer usar minhas prints? Pode usar, né? Print tá aí pra isso, né? Agora ficar comentando a mesma coisa que eu comento, copiar e colar meus comentários, tá ligado? Você é doença que eu falei pro cara em DM, tá ligado? Eu falei, eu vou te bloquear, cara. Eu não sei quem você é. Meti bloque no cara, velho. Pô, o cara copiava meus comentários e colava, Diego. Ele se passava por mim, tá ligado? Pô, você pediu a gatinha aí, ó. Toma aí. Eu acho que é aqui desse lado, cara. A gatinha aí, ó. Espera aí que eu tô tomando ela. O ambiente. O que a gente vai fazer ali? Fazer entrega. Você quer vela ou o que você quer? Vai, vai guardar a vela, relaxa. Fica pro tempo pra guardar a vela. Tô guardando. Vamos lá no Braubá. Pode guardar. É, eu joguei a historinha, Diego. É narrativa. Para, velho. Todos os irmãos podem jogar o 7. Não, tipo assim, não. Ele tem ali o terrorzinho dele ali. Por exemplo, essa parte do lobisomem. É tenso, velho. Você vê aquele bichão. Você não sabe o que você vai fazer, tá ligado? Cara. E esse... É, porque às vezes o cara tem medo de lobisomem, né? Eu não curto muito lobisomem também, velho. Tem que deixar onde, Legolas? Fazer entrega. Tem que procurar o NPC. É, tem muito bicho grande, cara. Diferente do 7, tem muito bichão grande, cara. Nesse jogo. Tem uns cachorrão também. Parei ali porque... Eu acho que é pra cá, Wayne. Eu não parei aqui do lado. Porque tem planta, né? Tem água ali. Acho que é ela. Ela mesmo. A gente deu uma volta, né? O passo temporal tá nível 12. Você viu o passo de passo? A gente diz que tá no passo de passo. Não. Não. Ô, Lego, você... Tá ligado a guria que eu sigo lá dos... Que ela não sou ativos? A cave lá? Qual? A cave. É, ela postou um vídeo tão massa, velho. Que, tipo, eles estavam no barco. Daí era de noite. Eles pegaram uma anterna e fizeram tipo uma rave, tá ligado? Aí colocaram uma música de rave. E ela tinha uma dancinha lá que eu não tenho não, velho. De rave. Ela começou a dançar em cima da âncora, assim, ó. Velho, muito massa. Eu achei o vídeo, velho. Achei o vídeo legal pra caralho. Aí sim. Ih, rapaz. Eu caí com o tecido na água, Legolas. Eu também caí. Não tem problema não, né? Ah, a gente vai entregar rápido. É a primeira missão aqui, né? Relaxa. Então, mas não tem problema cair com o tecido na água, né? Não tem problema se deixar o tecido afogado lá na água. Aí. Mergulhado na água. Aí danifica. É, eu joguei no normal também. Não, o normal dele é o normal, né, velho? Já tem a dificuldade, já. Normal é normal, pô. O jogo dele dá o pão, hein? É. O jogo, assim, que muda padrão de dificuldade de jogar no normal, eu acho que é só o Halo, né, cara? Se você jogar no normal, você não vai ter a mesma experiência, né? Tem que jogar direto no herói, né, velho? Porque o normal dele é muito casual. Olha os caras aí, velhos. Agora o resto do jogo também começa a jogar no normal, cara, que é a dificuldade padrão. Dá pra te resolver. Os caras quase me mataram, velho. Tive que comer três bananas. Me mataram de novo. Ah, velho. Você tá com SSD, né? Tô, vou botar rápido. Eu tô precisando de comprar um SSD de protegido. Podia. Só que tem que comprar o original, né? Senão você leva... Você se ferra. Comprar o quê, patrô? Comprar o quê, patrô? Você falou isso? É, o original, né? Porque os piratão, eles não resistem, né? Com o tempo. Aí eu compro no site chinês que vendeu o original. Tão pouco, mas sim. Pô, tá entrando água no nosso barco, Legolas? Que estranho. Entrando? Não, pô. É. Cheguei aqui pra pegar comida cheia de água aqui embaixo. Ah, foi água que eu joguei pra... Carregar as plantas. Ah, tá. Eu joguei fora. Tem mais alguma coisa pra levar lá? Ixi, tem mais duas caixas ainda. São oito itens. Tá todo esse tempo pra voltar? Você não voltou ainda? Ah, tá. Eu vou de HD, né? SSD... Eu curti o gameplay do jogo. Diego. Eu curti pra caralho o gameplay do jogo, velho. Uma das coisas que me fez gostar do jogo foi o gameplay, velho. É, você tem que pegar o jeito dela aí, né? Pô, eu esqueci onde que é a parada, velho. Os caras tão me cercando aqui agora. Ele me deu um soldado do David Jones. Nossa, os caras tão chatos, hein, velho. Tá, pode. Não tem nem chatos, não. Pô, devia ter um medalhão, alguma coisa que afastasse maldição, tá ligado? O que é isso? O que foi isso, Legolas? Não sei. Escutou? O que que... Eu escutei. Mas o que é isso, eu não sei, velho. Caralho. Eu sinceramente não sei o que foi isso, velho. Parecia uma guitarra, velho. Eu não ouvi isso na minha vida. Levei o maior susto agora. Regita. Parecia um barulho de guitarra? Vamos prestar atenção. A galera é fantástico. Valeu. Pô, aqui acabou. Ah, não. Tem uma garrafa ainda aqui. Uma caixa de garrafa. Eu queria saber o que foi... O que foi esquisito, velho. É, foi esquisito. Ô, Diego, depois com o tempo, você vai pegando uma parada de usar de... É... Mina. Usar granada. Essas paradas, tá ligado? Que ajuda. Tem um galhão... Tem um galhão caveiro aqui. Por que é isso? Essa aqui é a última caixa. É a última, então posso ir embora? É. Só entregar pra ela ali e já acaba. Ô, você viu que tem uma garrafinha aqui? Não é munição. Não é munição. Caralho, só com uma entrega? É, vê se tem alguma missão dela, tem alguma missão, né? Só que a gente... Não, não. Era munição. Não, missão da personagem da M.P. 5, não. Ih, eu já vim embora, velho. Quer que eu volte lá? Posso ir embora, sim. Não, não. Eu tenho uma missão aqui do... 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 Ô, Diego, você já passou naquele mato lá que tinha na demo? Ah, ficou bem mais gráfico do que na demo, velho. E é bem diferente da demo também as coisas. Vai. Qual que é a missão, Legos? O que veio aqui? Mais um entrega. Mercante. Concordo. Coletar... M.P. Da aliança mercante. Coletar oito caixas. Não que M. Mas... O que é que tem que coletar? Diego, você vai ver quando chegar na mansão da... Daquela dama... Aquela vampira lá. É... Porra, meu... Aquela parte lá era livre. Ó, tem um item na água. Vou pegar. Ô, Lego, você viu como que melhoraram os gráficos debaixo da água, velho? Eu vi. Ó, o Brizado mandando mensagem. Teu cú, Brizado. Você foi fazer amorzinho com o Titã lá no Ribbon Six. Teu cú. Teu cú. Não. É verdade, velho. O Brizado mandou para quatrocentos convites, velho. Não, eu acho que eles fizeram amorzinho lá no grupinho lá, foi certo. Porque daí, tipo, é estratégia o jogo. Você precisa ficar falando toda hora, tá ligado? Um com o outro. Agora o Self-Teams aqui é de boa, dá para ficar conversando. O que é que a gente fazia essa entrega, velho? Que legal. Ah, é eu que jogo sobre HD, né, Sunista? Onde você viu isso, Diego? É, porque não precisa nem ver, né? Só aquela foto lá que o cara mandou, você já anota. E não é só resolução capada, não, velho. O gráfico está acabado também. Está sem oclusão ambiente. Solta. Pode soltar a vela? Ainda não, ainda não. Estou girando o banco. Vai, coloca. Deixa eu ver o que o Brisado mandou aqui. gay. Gay é você, Brisado. Nossa. É, é bem que você falou. Parece uma animação, né, velho? E é tudo em tempo real, velho. Eles melhoraram o atual. Eles fazem um... Eles começam a rezar, né? Aí eu vi, Legoras. Ô, Legoras, olha aí na frente. À esquerda. É um barco bastante. Ah. Quero fundar ele. Ah, não consegue assim, não. Vamos fazer a missão. Mas é cruzar o caminho dele, velho. Pô, e o legal... Coloca a vela favorável, querido? É, eu tenho que subir. Ô, Diego, eu comecei a tirar umas fotinhos em modo de foto. Eu descobri porque eles só usam o modo de foto, rapaz. Você consegue dar zoom lá no... Não, 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 não. Não, 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 não. Cadê? Ih, rapaz. Ih, barco fantástico. Continua pra frente, Legoras. Vamos batalhar com esse crack. Ah, fodeu, hein, velho. Se tem uma coisa que eu tenho medo, é do crack. Estou sem arma, eu tenho que pegar a arma. Não, 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 não vou... Não, não, não. É, eu tenho que pegar o lado do lado, não dá pra tirar dele. Não dá pra tirar dele. Calma velho, tá carregando, não tem tempo pra carregar Tá boa bala Vamos ver se vai indo das lágrimas Vai indo das lágrimas Tá Ok Ok Isso é tudo. Get up. E aí O navio fantasma só de olho na gente Põe embora, põe embora Põe embora ou a gente matou ele? Ele destruiu os tentáculos Tá cheio de item ali ao outro lado Eu tô vendo, vira aí, vira aí Eu vou virar Eu soltei a âncora Tá diminuindo a revelação Agora ergue a vela aqui O barco já tá virado Ganhou Foi dois tentáculos Não, 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 baixa a vela Não, foi só um pouquinho, só pra ele andar um pouco Ah, foi Dá pra pegar com o arpão, dá não? Aí É Vai lá Ô, ô, Legolas, eu jogo muito pouco em barco Ah, achei Em barco pequeno assim, eu não sabia onde tava a arma Mais pra frente Ah, tem que deixar o Y apertado Entendi Pegou tudo aí? O primeiro aqui Vou pegar o segundo agora A nossa frente Tem uma carne Dois baús Arubar Solta a âncora Solta o seu tempo Eu vou baixar a vela Cadê os índices? Não tô achando Eu baixei a vela, tá? A âncora tá solta Tá aqui baixou a vela Porque daí é só subir a âncora e já começa a andar A gente tá no meio do mar Ah, tá aqui do lado, ó Tá aqui do lado Só que os lados aqui Não é O barco fantasma ficou com dó da gente O barco fantasma ficou com dó da gente O barco tá capado Você não viu as rochas lá? Não tem textura nenhuma Ah, não tem oclusão também Oclusão ambiente também Tiraram Tem que virar pra N N Ergue a vela Bora Ergue a vela não Sobe a âncora Ergue a vela também Vai direto O barco Quando eu virar o barco e colocar pra mim Aí você baixa Você falar baixa ou baixa? Vá, baixa Não, velho, tem mais coisa louca ainda, Diego, pra frente Você tá falando Star Wars? Tá Ah, tá Ah, mas ele é nova geração Não, velho Aí dá pra que ele se reposte ali Pega aqui o timão Eu vou sacar-me de trás Pra entender Pra norte? E se reposte ali na frente Aí a gente vai parar lá Pra pegar o dígito Dizinha reto Deixa assim Botei o barco Pode ir, pode ir lá A sala Tá vendo aí Procundo Certo esquerdo Vira um pouco pra esquerda Aquela ilha pequena ali Só deu duas tardes aí Tá Não, na ilha não Ela dá pra você Até depois daí Deixa reto, deixa reto Deixa reto agora Oi, a dublagem do 8 Eu ia te falar lá na oração lá Tem efeito de vozes simultâneas E um bagulho Não, vem aí A dublagem Não sei Não sei, velho Tem um naufrágio ali na frente Tá chegando Dá pra não bater Pega um pouquinho a vela Tá não bater Não é o certo a fazer Mas eu tá aí Que me preocupa Que me encarga Oi, esse aí já vai ser 8x, velho Eu sou quase lenta já Então Para sem tocar Consegue parar o barco sem tocar Não consigo Mãe Miranda já apareceu Ela não apareceu ainda Ah, é Na verdade Vai também, velho E aí Bem eu Tchau Gostou? 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 Tô falando negócio de estoque velho Falou nada de pegar item Vê na outra personagem Tu deixa o personagem aí Coletar carga É aqui Aí, coleta Vira um pouco o barco aí Pra ficar mais perto aqui Ele deu um afastado Esse motor gráfico que usaram aí Tá ligado esse motor gráfico aí? Diego Vou fazer o seriado Do Netflix É, o motor gráfico é tão foda que eles usaram até pra fazer o seriado Tão foda que é o motor gráfico Que o seriado é do Celeste ou coisa? Não, do... Junto com o jogo saiu um seriado no Netflix Junto com o Resident Evil Village Seriado animação Eles usaram o motor gráfico do jogo Legolas Vou vender É, esse, esse jogo Ele é dé- Ele é um clichêzinho, tá ligado? Mas a narrativa dele tem um monte de cri... A tela aqui do... Do meu... Se acertar... Desaparecendo... É... Mas nem... É... A intenção de fazer... É... É... E ainda tem que seguir... Isso não é... É... Esquece... Você consegue pegar essa carga aqui? É... E tem sorte... Não, com certeza... Se eu pegar, você caiu. Pegou. Só que tá bugado. Não tá entregando não. Se aperta o X, não vai. Não vai. Se aperta o X, não vai. Tá bugado. Eu acho que tem que pegar... Eu acho que tem que pegar todas as coletas primeiro. Depois tentar vender a carne. Tinha que pegar todas as coletas antes. Não deixa vender enquanto não pega as coletas. Eu acho que tem que pegar todas as coletas. Deixa eu só reiniciar aqui o... Ah, mas eu não preciso sair, né? Não, não, não. Ah, vai lá. Vai de boa. Eu vou ver a mensagem. Tá. Vou ver a mensagem do meu sobrinho aqui. Fica de olho no barco, pra não perder o barco. Fica de olho no 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 barco. Tô jogando aqui com um amigo meu. A gente tá... Nós dois em um barco. Se quiser, a gente faz um barco. Pronto, camarada. Como é que é? É muito bom. É isso aí. Só que dá diferença pra carai com a Dema, hein? O jogo final, hein? Bem mais bonito A Dema é bonita, mas o jogo final ficou bem melhor Tô voltando Tô voltando pro barco, hein, pato? Ah? Tá voltando pro barco? Tá Já colocou as cargas no barco, pato? Já Tá faltando só você agora Lê na carga Lê na carga Na carga vai tá dizendo Na carga que tá dizendo? É, na carga diz Tem escrito aí Aonde tem que ser levado Tem que ser entregue no Galleons Grave No Outpost 14 no 7 14 por 7 Galleons Grave É Ah, ele na frente Bora Bora Posso soltar a âncora? Não Vira lá Pera aí É da ilha ali na frente, pô Galleons Grave Solta a vela Seu corpo brilha no escuro, Legolas Cê quer ser visto no escuro? O que? Seu corpo brilha no escuro É a maldição, hein Meu sobrinho mandou mensagem aqui Perguntando se a gente tava jogando Sea of Steel, Legolas Eu falei pra ele que se ele quiser entrar Aí a gente faz o barco de 3 Faz a entrega Eu vou chamar ele Eu acho que ele tá no PC, velho Não pegou o Xbox ainda não Ele joga no PC Virou PCista Vou convidar ele pra cá Mais um no PC Convidei ele pra cá É, e eu acho que o PCzinho dele não é ruim não, velho Vai ser bom É que depois que teve a quarentena A gente não veio mais aqui jogar Porque ele sempre vinha jogar aqui, tá ligado? Final de semana Aí ele quer trazer o PC dele Pra gente jogar os joguinhos da Sony no PC É pra me zoar, tá ligado? O Death Stranding que tá no Game Pass Ah, o Death Stranding eu ganhei ele, pô Eu ganhei ele na S Aê, tá no Game Pass também Aê, tá ligado, que massa os vassonichinhos Aê, galera, bateu Opa, pera, pera, pera Imagina, abaixa a âncora lá, Legos, vai bater Boa, moleque Pera aí, eu tô... Pera aí, eu tô... Pera aí, eu tô... Acho que tem que ir mais um pouquinho... Cadê o Legolas? Vamos com muita coisa no mar. Vou pegar mil tentes da água para a gente vender. O Legolas, eu baixei as... Eu subi as velas tudo e o barco está recuando, velho. Está ficando longe do cais. Depois traz ele para perto aí. Tem negócio afundando ali, tem negócio afundando. O que é aquele negócio afundando? Vou ver o que é aquele negócio que está afundando. Ah, é um diário, velho. Peguei. O barco recuou. Ele recuou, velho. Olha o tanto que ele recuou. Não, não soltei a âncora não. Vou subir as velas. E mesmo assim ele recuou, velho. Vou baixar um pouquinho de novo para chegar mais perto. Olha, os peixes... Os peixes que estão na caixa de repostos aqui. A gente vai voltar lá naquele post. Naquele repostos vender. Não, não, não. Não, só para chegar ali. Tá bom aí. Vou soltar, vou soltar. Bora tirar lá. Dá para... dá para ir aí? Deixa eu ver o que o meu... Espera aí, Légora. Vou ver o que o meu sobrinho mandou aqui. Ah, trocou de servidor? Trocou. Mas estou sozinho. Deixa eu ver o que o meu sobrinho mandou aqui. Vai vendo aí, Légoras. Eu vou ver aqui. Mano, eu estou enxergando é nada. Eu vou ver o que o meu sobrinho mandou. Tudo bem aqui. A festa foi legal. Vou falar que você mandou um abraço. Eu estou esperando meus amigos para jogar. Mas a gente tem que marcar. Eu ir aí para a gente jogar. Beleza. Beleza, cara. Eu estou jogando aqui. Entra no grupo aí para conversar com a gente. Até seus amigos chegarem, cara. Qualquer coisa a gente faz um barquinho de três. Ou faz uma aliança com seus amigos. Entra aí no grupo aí. Vamos conversar. Meu sobrinho está esperando os amigos dele, Légoras. Para jogar. Só que eu vou chamar ele de novo aqui para o grupo. Para vocês conhecerem ele. Esse aqui tem bom gosto. Isso aqui não é sonistinha não. Aqui gosta de Nintendo, PC. Tira sarro de Sony. Isso aqui puxou o tio, velho. Vou chamar ele aqui de novo. Buy батion. Ele falou que vai jogar com os amigos dele. Daí eu falei assim, Légoras, qualquer coisa a gente faz uma aliança, né? É. Fez para o servidor. Coloca dois barcos no servidor. Oh! Grandona, mulherzona Ô Legolas, ô Legolas não, ô Diego Ô Diego, eu usei o modo foto uma vez nela, né E postei, daí apareceu aquele Dina lá Que é aquele sonichinho que tem PC da Xuxa, tá ligado Falando, é, você não pegou, isso não é do Xbox One não Você é mentiroso, você pegou na internet É, não tava acreditando que era modo foto dela, tá Tirado do Xbox One É porque ele joga no PC da Xuxa, né Ele joga tudo capadão lá, né Ô, pega, tipo assim, quando ela aparecer no quadro Coloca... O PCzinho da Xuxa dele fica tudo capado, né Não tem textura, não tem nada Olha o Dill Rage A bolha furando a greve do sindicato no modo imersão É isso aí, Diego Vai entrar aqui, o Dill não entrou O que que é, Legolas? Calma, Legolas, você tem que ver que eu tô fazendo streaming, cara Tem que ter calma Eu tô fazendo streaming, eu tô conversando com meu sobrinho São oito Eu tô conversando com vocês Oito e oito cargas Olha, tá tudo Peraí Usuar pão Usuar pão Beleza No grupo, né Vou chamar ele de novo Peraí Vou chamar meu sobrinho aqui Eu apareço no Dill, cara A gente chama pro grupo não vem O que é o intensivo oito também? Ai, não é o Dill não Fala, senhor Flash Box E aí, como é que você tá? Agora o irmão dele é, tô com a desgrama Vocês vão jogar o Sea of Chiefs hoje? E aí, como é que você tá? Pega a vela, pai Deu certo A B Device A VFX A 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 É na aba Isso o Dil tá falando ali, só um minutinho galera E aí Agora Isso aí oito horas Anotado no papel E aí 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 O Flash, você jogou o Death Star? Eu joguei um pouco. Eu fiquei meio parado, né? Eu fiquei meio parado, né? Fica entregando os negócios de um lado pro outro, só andando, só não tem... Não dá não, velho. A gente tá entregando as coisas aqui de um lado pro outro também, só que é muito mais divertido, velho. Por que aquela bosta lá? Oh, quando você vier aqui, o Flash, a gente vai jogar, calma. E. Você aceita uma gravatação. Olha aí, já se torna até para lá... Olha aí já, tamparando! Obrigado. E aí E aí Tem a gamertag só pra zoar os caras Então eu vou vender Eu vou pegar a missão E aí E aí A barba já A barba ainda não cresceu não A barba A barba A barba A barba quem şu Dansa Não, foi antes da pandemia. Ah, é? Vocês são espertinhos, né? Começa a pandemia, se separa. Tudo espertinho esses caras. Tá vendo aí como é que é? Cara, esperto, papai. Já separou, já. Que namorar o quê? Vai ficar longe? Deixa eu ver se é aqui, papai, que é pra pegar... Eu acho que é aqui. Mas vai ter que ir pra tirar com o Fall. E pra Digertsulf é outro post. Digertsulf é aqui perto. Tá cortando minha voz? O Diego tá conversando com o Fantasma, velho. O cara que entra no grupo e bloqueia todo mundo. E aí, rapaz, agora estragou a cal. Estragou a cal, velho. Chegou... Alexandre Proto, de 18 anos, com o que é, Diego? O Alexandre Proto, quando tinha 18 anos. E aí, rapaz, agora chegou o narrador do metrô também. O Flash, guarda a carteira aí, velho. Guarda a carteira, o celular. A gente foi jogar Rainbow Six e bateu na ruindade da Ubisoft. Eu não consegui jogar. Ubisoft, você vê já? Ubisoft, você vê já? Tá louco, mano. Não. Ubisoft caga, parece que caga na mão e pega no Ubisoft. Que engraçado. Não, não tem engraçado. A gente não consegui... É, sempre entrava dois, gente, cara. A gente não conseguia. Que é isso, foi coitado do Tom Clancy, velho. Faz o princípio que ele morreu, velho. Tom Clancy não morreu, não, velho. Morreu, por alma dele. Morreu, velho, lá. Ele morreu. Não sei, mano. Ainda bem, mano. Que Deus. Caralho. Ô, Alexandre Proto. Calma aí, velho. Tem... O meu sobrinho tá na cal aí. Calma aí. Ó, deixa eu apresentar a vocês aí o Flash. O brisado é o Alexandre Proto, de 18 anos. Aham. O titã é o titã, velho. Só esconde a carteira e guarda o celular. Você joga o Rainbow Six ou o Flash? Eu tenho, mas faz muito tempo que ele não joga. O Rainbow Six. Tem cross-plataforma ou... Tem não, velho. Não? Mas você não joga pro... O brisado e o titã, o Rainbow Six, Legolas? Só jogar rápido no Xbox. É, é, é. Ah, tá. É exatamente isso, é muito bom. Eu pensei numa coisa de balão, mas eu tava mais rápido. Legolas, a gente já fez tudo a parada. Vamos fazer um barquinho de três aí pra colocar o... Acho que a gente tá num... A gente vai fazer a missão legal quinto agora. Ah, tá. Depois a gente faz o barquinho. É? Tem que fazer a missão legal quinto e depois baixar a bandeja. Não consegue. O Flash, a gente vai fazer uma missão aqui, vai fazer o barquinho até seus amigos chegarem. Aí a gente vê se faz uma aliança. É, então. Acho que dá pra fazer dois barcos aí. Isso, dois barcos. Tem que baixar a bandeira também, pra pegar a gente aqui. Aham. Tá. Não pode deixar de baixar a bandeira não. Não mesmo. Isso aí é cabelo, velho. Ô, brisado e titã, eu tô fazendo transmissão. Tá uma bosta, mas se quiserem sonar o áudio aí. É, mano. Não bota o áudio. Vai, gente. Ih, e aí os caras, velho. Tudo estrelinha. Tranquilo, tranquilo. Tudo estrelinha, velho. Pera aí, rapidinho. Ah, eu sei que é bom, mano. Não corta a rede. Podia. Eu sei que é bom, velho. É. Não corta a rede. Não corta. 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 Bora? Ah, tá muito triste isso aqui, Leandro. Coloca aquela across to sea. Across to sea. Isso, across to sea, velho. Across to sea em quem, mano? Tá muito triste isso aqui, velho. Across to sea. O cara quer passar com o rito de pé de bala. Não tá contra o vento esse barco não, Leandro, carai. Ele tá contra o vento, pô. Só pra você falar com o vento. Mas vamos lá. Vamos lá. Só pra você falar com o vento e a senhora é mesmo. É isso aí? Eu tô chorando. Acho que eu fiz merda aqui, leandro. Do lado do titã, tá a mãe de um sumiço. Fazendo a mesma coisa. o 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 Tchau Tchau Vamos fazer aquele esquema cara Sim já entramos Pelo menos ainda tem Pelo menos tem um A bandeira Tirou Tirou Quem tirou a bandeira Legolas Não ta bandeira A gente ta em Ancient Spire Outpost Pera ai eu vou tirar a bandeira Pra ver se é a gente mesmo Não, você já tirou Ta fora agora Não, não tirou não Então não é a gente não A bandeira ta aqui antes Coloca a bandeira de vocês Coloca a bandeira de vocês Então foi coincidência Então Coloca ai de mim Acho que é mais fácil A gente fazer o esquema do Solta ai Flash por favor É só ir ao sul da posição que vocês estão Não ta sem bandeira Ta sem bandeira Ancient Spire Eles estão aqui Legolas O que é que é que é que é que é Ancient Spire O que é que é que é É Ancient Spire Qual que é que é que é que é essa ilha É só ir ao sul Tem bandeira Ancient Spire Vocês tiraram a bandeira? Não então não é o mesmo servidor Não vamos fazer o esquema lá galera Se a gente quer fazer aliança Ou a gente joga cada um joga O que é que é ai mesmo Não sei E ai vai todo mundo sair Vai tentar colocar o barco de volta Vocês querem jogar aliança? Vamo perguntar A gente ta querendo fazer aliança Mas as vezes o cara quer jogar Eu quero Eu jogo também com aliança Então todo mundo saindo do servidor Até aqui tudo bem Bora Todo mundo saindo Abandonar partida Tô saindo Nossa esse snacker ta chato pra caralho Aqui vai no Xbox Ele vai colocar um PC ali Ah pode ir pra Fire Aqui vai colocar um galeão Todo mundo vai lá na Na É O Flash O Trembala O Legolas e eu Colocaremos um galeão Escolheremos o galeão É Quem? Quem que vai fazer? Não Todo mundo Tem que ir lá e escolher um galeão No caso todo mundo Nós quatro aqui O Dio e o O Gasto vão escolher o Bergantin Só que não coloca pra zarpar Bergantin ou xalupa? Não é xalupa? Meu braço ta doendo vai meu braço Ah é xalupa né Só que não coloca pra zarpar o O Trembala e Flash Só escolhe o galeão e espera pra Pra quando a gente falar pra zarpar Todo mundo junto Beleza E ai Tá todo mundo pronto pra zarpar? Pera ai eu to escolhendo ainda O Lucas Você ta ai do bagulho? Ah explica pra eles É tripulação aberta Não Fechada né Fechada né Tripulação fechada Galeão É então eu tava vendo isso dai no youtube Dá pra fazer É a gente vai fazer agora aqui Lec 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 Ai as opções ali Você tem que colocar preferir somente xbox e controles Não tem que ser Deixa eu ver aqui Acho que deles já ta porque eles conseguiram entrar com a gente Não já ta já É só escolher o galeão É só escolher o galeão É só escolher o galeão Não tem que ser xbox e pc É eles já estão jogando com a gente Já ta Todo mundo no zarpar já? Todo mundo já chegou no zarpar Tem que fazer a contagem Tem que fazer a contagem Mas espera ai São 6 pessoas Todo mundo já? Eu já Eu já Eu já Então vai Espera não usar Vai No 3 1 2 3 Ih já foi Já foi Já foi aqui Já foi aqui também O trem bala é o mais lento de todos Espera ai Espera ai Espera ai Esse trem bala é esse Caralho É meio paraguai É trem bala furado Ou tem bala fabricada no paraguaio? Não Acho que ele já foi Ô Lucas você já foi No paraguaio? Ele clicou também Complou o que? Caralho Ganhou um complou ou que quis? Complou o que quis? Complou o que quis? Complou o que quis? Complou o que quis? Não tens evolução né? Vá tomar na sua cu Complou o que quis Complou o que quis? É metanal, né? Não é whisky, é metanal que tá dentro. Tubarão. Entra aí no servidor, hein? Tu é um tubarão. Tu é um tubarão. Badeu um tubarão. Se você é um tubarão, eu tô posto, hein? Ó, eu tô em Galleon's Grape. Ih, não fala disso, véi. Não fala disso, não. Vai dar merda. Eu já falei, patarrado, já. É melhor não. O gato de gol, mas eu já tô querendo. Mano, esquece esse intervalo de Flamengo. Mas alguém já entrou aí? Eu não tenho SSD, eu sou pobre. Ó, eu tô em... Santo Arão, eu tô posto e a Cris coloca a bandeira mais... Isso, ó. Eu... Eu tô vendo aqui. Ô, Legolas. Eu tô aí em Port Meric. Ô, Legolas, vê Galleon's Grape. Vê se eu tô lá. Tem que morrer, meu filho. Tem um parque de Galleon's Grape. Ô, caramba. Já se acharam? Tira a bandeira, Galleon's Grape. Tira a bandeira, Galleon's Grape. Legolas. Leg... Né, esse brisado aí. Tira a bandeira, Galleon's Grape. Caralho, brisado. Pera aí, ô. Pera aí, meu. Ô, Legolas. Vou tirar a bandeira aqui, daí você vê se vai sair. Caralho, mano. Caralho, é uma bosta. Nossa, pera aí, mano. Pera aí que eu tô subindo aqui. Trem bala aí. Trem bala aí. E Flash, fale onde vocês estão também. Ó, vou tirar. Pode tirar. Ih, tá certo. Vai, vai. Ah, já fechou. Já deu certo, já? Agora nós entramos no Legolas. Ô, tá dando ego. Tá dando eco. Ô, tem bala. Ah, vou te adicionar sem me adicionar também. Como é que vocês não querem, eco? Me adiciona aí, Trem bala. Entra aí, Flash. Vou te convidar. Vou entrar. Flash, Galleon. Convida aí, Legolas. Ó, só o... Ó o pigarro. O cara mó... Pigarrão, velho. Entra aí, pessoal. Ah, não, cara. Ó os caras, velho. Alguém tá dando eco aí, caralho. É o Luca, Trem bala. O Trem bala, tá dando eco aí. Tá dando retorno, velho. Ruminante, cara. Ruminante. Lancha tarde, lancha tarde. Nossa, ganhou uma conquista. Boa. Tem uma conquista pra entrar numa tripulação. Isso. Você vai ganhar bastante conquista hoje, jogando com a gente. Vocês vão pegar com bandeirinho. Vai dar merda. Vai dar merda. Não dá merda, não. Ó, Moby Dick. Eita. Mar da merda. Tem quatrocentos. Pô, sabe o que a gente podia fazer, já que a gente tá todo mundo junto? Fazer a parada do Piratas do Caribe lá, com onde a gente parou. Ah, você tá de zoeira com a minha cara, né? Caralho, cara. Não tem aliança, não, pô. Até aí tudo bem. Até aí. Como é que tem que ir pra galhão de greio? Como é que é? Vocês vão pegar... Você vai ter que ir pra galhão de greio? É, a gente vai se encontrar em algum lugar, né? Tem que ver. Eu não tô no mapa ainda. Tá carregando aqui. Ixi. Eu sou pobre, véi. Eu também sou, véi. Eu tô tomando o cu, véi. Caralho. Ah, não tem peito. Ó, o bicho tá firme e forte ainda. 10 anos, né? 10 anos, né? 10 anos, velho. 10 anos, velho. Sei lá. Não me fese. Pô, vocês vão fazer quem eles estarem aí. Vai fazer ouro, eu acho, véi. Não sei, Gui. Os furinhos estão começando... Trem bala... É os guris. Vamos dar umas conquistas pra eles? Tipo, brindagem... Não, conquista a gente já tem. Não, mas brindar contra a tripulação... É, essas coisas aí não. De brindar contra a tripulação, essas coisas não. Mas, pô, com visibilidade. Então tá. Chega aí, Legolas. Faz aí, Legolas, o que você quer aí. Pode ser. Pode ser. Pode ser. O que você quer fazer ouro? Nepotismo é foda. Ô, Legolas, o Flash, chega aí. Qual bandeira que vocês vão erguer aí? Qual o emissário? Coloca o... Coloca o copo aí. Vai fazer... A gente vai fazer... Acumuladores de ouro. No copro sempre tá aqui. Brinda aqui. Então... Brinda aqui, ô trem bala. Ô, vem aqui, ô, bater na mesa. Não deu conquista, não? Eu acho que tem que ficar bêbado e vomitar, eu acho. Não, porque tem que ficar bêbado e vomitar, eu acho. Nossa, tá bebendo tudo bugado. Ô, véi. Vem aqui, bater na mesa do euro, véi. Ô, o Flash, o Pato e... Eles estão onde mesmo? Ah, bater a pandeira? Vamo, vamo lá. É, isso aí. Tamo em Santuário. Ó, no meio do caminho tem um Daguer Tufts. Vamo... Toma aí, né? Toma aí, né? Eu fiquei meio bêbado. Tô, tô tropicando aqui, aí. Fica aí, cara. É, aqui onde eu tô, ó. Bate a bandeira do euro aí, ó. Pô, vai pra Daguer Tufts, é que fosse aí que fica no meio do caminho. A gente se encontra lá. Tá. Tá. Vocês guardaram o nome aí da ilha, né, galera? Não. Acho. Ô, Fih, bota o baguquinho aqui. Pode, pode. É pra W, aqui já era. É, agora vem um bagulho aí, ó. Mutear da ilha. Mutear da ilha. Ah, até os caras, velho, dá pra gente enfilar nos caras. Tem um barco de player ali na esquerda da ilha. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer cofre, pô. Ficou atrás da pedra agora. Tá bom. Tem cofre aqui, pô. Tá bom. 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 Vamos fazer cofre. Comprar os bagulhos. Posso eu ser de assistência? Até aí tudo bem. A hora que eu ficar sóbrio, eu lutei. O seu negócio está terminado. Luteu? O tio sou eu. Luteu. Vocês estão onde mesmo? Hum, sem tio Harry. Legolas, onde a gente está? Legolas. Legolas. Onde a gente está? Daqui a pouco a gente chega e os caras nem lutearam o bagulho. O pessoal está mais pulando pela ilha aqui do que lutear, velho. Eu estou comprando essa parada, eu não vou lutear nada. Lutear é pegar o bagulho dos barrigos aqui. Eu sou rica. Eu sou rica, caralho. Que isso? Deselegante. Deselegante pra caramba. Não, velho, não liga ainda mais. Até aí, tudo bem. Adeus. Comprei um monte de caixa aqui, só não comprei de fogo de artifício. Comprei uma caixa de apóstolo, fala que é aí. Comprei caixa de comida, de bala. Bala. Puxão, hein. De fruta. Sou rica. Oh, isso foi. Hum. O que foi? O que foi? Eu vou comprar uma caixa de fogos também, porque eu tô rico. Vamos falar de novo depois. Que porra é essa? Caixa de garrafa de rumo? Não foi isso que eu comprei. Tem uma missão aqui que eu peguei no... O trem bala e o... Não, Legolas, vai começar a palhaça... Oh! Aprendeu? Você aperta o Y. O... Porra, o cara me matou com ele, seu Deus. Eu tô com a caixa de depósito aqui, porra. Eu tô com a caixa de depósito aqui. O que é isso? é o ultimo loot lego você pode voltar a velhinha olha o tamanzinho do barco carrega ai os canhões é verdade você já carregou os canhões carreguei mas pode carregar os canhões imaginou se alguém baixar o como que é o nome do amigo carreguei aqui velho a gente tem aliança roubei teu ouro não seu miserável roubou meu ouro não mas a gente tem aliança não quero saber você é um mau caráter olha o naufrágio aqui não 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 essas caixas de entrega o zé o cara pirou a gente estava a aliança zé o cara pirou o cara pirou o cara pirou to até no bajou ai santa o carreguei o carreguei aaaah é real o carreguei cheque mate fala ai E aí O cara Red shot né Coração não, melhor, red shot Tá ferida velho agora Acabou aí, o cara ficou sem argumento né Ah mesmo Aí o tesouro dele dá pra Não Pô, vocês estavam vindo mas parece que agora estão Parar A gente parou pra pegar um naufrágio aqui A gente parou pra pegar um naufrágio aqui Não, eu tenho nem sei É de tanto jogo Os canhões O que que é isso? Paca o ferro Não, é pior velho Teve um dia que eu tava falando sabe toda hora Teve um dia que eu tava falando sabe toda hora Teve um dia que eu tava falando sabe toda hora Você acredita sabe? Ele sabe O naufrágio à direita ali Genin O naufrágio à direita ali Genin Que é que ele tem que ver uma coisa pra outra É a outra A gente quer que ele tem que ver toda hora Ele tem que ver com a competição Do tipo de erro porque enquanto vocês não são aliança vocês são inimigos não pode estar com ele com aliança dá também? não é uma mentira posso tentar acessar vocês daqui? o inimigo está aqui qual o nome? mob de capitaneado por lindos, SPG 10 o cara tomou uma dosada do caralho no momento sabe que eu consegui acessar vocês daqui? faz isso não levo, faz isso não cadê a mensagem de você quer fazer uma aliança? não tem... vou pegar um... vou pegar um megafone aí daí que ela aparece só joguei nessa ae galera vamos fazer uma aliança galera só sozinho aliança megafone ae 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 cara vomitou em mim aqui mano Eu acho que tem que ser no inimigo que tem que vomitar, tá ligado? Véi, que sobe a velha aí. Pô, é porque vocês tão indo embora, velho. Esses caras tão planejando alguma coisa, velho. Vai pra gente usar fácil, seus viados. Eles tão fazendo ângulo de tiro, velho. Não, a gente vai pegar o naufrágio aqui, o naufrágio. Ah, tá. Calma, Lego, você é muito apressadinho. Pronto, olha lá. Os beberrões de grove. É porque os caras já estavam tomando ali, velho. É um barco aqui. Eu não achei. Eu não acho que o uns caras já estão tomando ali, velho. Eu acho que o senhor está terminando ali. Eu não acho que o senhor, o senhor, o senhor, o senhor. O senhor, o senhor, o senhor. Eu acho que o senhor foi todo mundo. Eu acho que o senhor. Obrigado. 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 Ainda bem que a gente não tem patrocínio, senão a gente ia ter que se explicar. A gente vai lá montar os caras lá, Legos? A gente vai pegar uma parte do mapa dessa ilha da frente. É mas eu tenho aí, né? Essa ilha aí da frente. Por que você tá virando a final, pá? Porque vai dar na ilha e ali na frente. É lá que a gente tem que ir? É. Tô achando que o Zé fez a aposta. O Zé aposta? Ô Zé, você tá... O cara quer te expulsar duro pra ele, né? Às vezes nós estamos em 2, que entra 3 e ele já começa. Rafa, valeu aí. Alguém pega esse peixe aí, ó. Cadê? Pô, a volta tem um peixe, entendeu? Pega aí, ô... Perdi! Pega aí, pessoal. Pra parar o barco. Pra enviar a bola. Pega aí. Ficou traumatizado. Ficou cinco anos sem entrar na live de novo. Na cama. Porra! Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí, ó pessoal. o 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 cara de entediado cara de entediado cara de entediado o 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 tem como mexer na vela pra ficar mais rápido do barco? ou não tem? tem vende os mais caro primeiro, vende os mais caro primeiro vende os mais caro primeiro na real na boa eu ia na real na boa eu ia banir ela da calma aí o 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 quem caiu quem caiu o 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 e aí como é que a gente vai pegar a gente vai pegar nadando tem barco acho que seria bom erguer eu erguer a âncora e e da volta e as velas pode ser só só lembrar que a gente tem barco também o 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto